Alexandre XRE300 Agora de VESI 750 Tudor Falando mais um pouquinho das novas VESI 650 Meu amigo Gel falou lá da cor da nova versão 650 Ele falou de verde militar Que é um verde oliva Está lá no site da Kawasaki Olive Green em inglês Que é o verde oliva É um tipo de curta cor, que algumas pessoas chamam também É um tipo de pintura que muda de tonalidade de acordo com a luminosidade E dependendo do ângulo que você olha ela parece meio aveludada É muito bonito Deve gente que não gostou Teve comentário lá no meu vídeo que... No meu vídeo o cara disse que não gostei Mas é porque o cara não viu pessoalmente Pessoalmente é muito bonito E pena que não tenha a versão Tour nessa cor né É apenas a versão... A versão comum E aí o modo como eu estou pilotando aqui... Bah! O pessoal não sai da esquerda Fazer o que né Tinha que me virar aqui Estou aqui na BR-101 Cabo de Santo Agostinho No sentido Recife São Paulo Pra ficar bem claro E você, gostou aí da nova cor da V650? Aquela verde? Ele veio pra esquerda e depois voltou pra direita mas não avisou né? Então se liga Quero me dar um salve pro meu amigão Ale Gru Lá de Guarulhos São Paulo Cara, gente fina viu? Nesses dias eu volto lá na Tóquio pra ver mais em detalhes essas motos Sei quando E aqui em Pernambuco continua a chegar óleo pelo mar É bronca viu? É bronca viu? No meio da V650 se você não tiver cuidado você capota Você tem que ir com cautela Porque o ABS evita de travar a roda Ele não evita de você capotar não Agora isso está bem descrito lá no manual da moto O segredo é ler o manual antes de sair usando Você vai se antecipar a muitos perigos Alguns dos perigos colocados por você mesmo né? Muito satisfeito com a moto cara O desempenho dela pra mim dá e sobra Se eu usar um desempenho maior do que esse aqui é só se for pra me matar Só se for Agora pega a visão aqui Show de bola Mandar um salve pro Pro brother André Explorer Tem um canal aí no Youtube Sobre bikes E mandar um salve também pro amigo Do Prisnovic Trabalha por aqui pelo cabo também Tem um salve também Tem um salve também Tem um salve também Peraí Esta questão do vazamento de óleo chegando no mar Tá meio a meio, complicado, viu? Não para, não para de chegar a olho no mar, pelo mar né? Chegando nas praias E no caso o pessoal cuida bem das flores aqui, forma uns jardins Show de bola Aqui você tem que dar uma certa distância dos carros para dar tempo de enxergar os buracos que aparecem, que surgem na sua frente Ai cara, a Versys 100% versátil Você quer andar de boa, viajar confortável, ela proporciona Você quer andar um pouquinho de forma esportiva, ela também proporciona E é confortável, viu? O custo da suspensão é de 150mm Para uma moto de 650cc é considerado longo o custo Essa aqui é uma rodovia importante para o escoamento de matéria-prima Tem muitos caminhões Essa aqui é a rodovia PE-60 Ela começa aqui, ali atrás, né? Na BR-101 E vai magiar boa parte do litoral sul De Pernambuco De Pernambuco Até Lá na divisa com Com a Lagoas Aí os passeios para Lagoas Se você não está com pressa Quer curtir o visual É bom ir por aqui pela PE-60 Para você Para se tiver um pouco com pressa, né? Para curtir o visual do final lá Onde você quer ir Aí você pega a R101 Que é mais rápido Nove minutinhos Vou fechar o vídeo aqui Obrigado por acompanhar o canal Valeu